Bom galera, aqui o Nando Freitas, estamos aqui de volta com Kogama, no projeto Mario Kart! Quem já jogou Mario Kart? Esses dias atrás eu mostrei pra vocês o jogo do Mario World, né? Agora Mario Kart, gente, já brinquei bastante, eu jogava muito com o meu Super Nintendo Mario Kart. Foi um dos jogos que eu mais joguei quando era mais nova. Estou aqui com o Tizuzuki e o João Vitor, vou ler aqui. João Vitor, Miguel Master 99, Gordinho Low, Júlio César, Isaqueado, Mineirinho e o Matheus, que o Tizuzuki também está aí, tá? Olha lá, o Gordinho já está ali no carro. Eu achei legal desse projeto aqui, a gente tem que esperar ali abrir o portão e tem parece que alguns desafios pra nós, sabe? Eu vou pegar aqui algo que seja bem legal. Deixa eu ver. Banheira? Gostei. Eu vou ficar com a banheira. Eu vou tomar muito banho aqui, enquanto eu estiver andando por aí, vendo a paisagem, a natureza. Eu vou tomar muito banho. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ixi, vai ser defesa, tanta gente, você está em cima também. Mamma mia! Vamos lá, a gente está passando, está passando, está passando. Aqui, tranquilo. Quando tem parede assim, eu posso acelerar, bater. Ui! Aqui não, né? Aqui não. Tem que tomar cuidado. Passando. Subindo. Vira, eu quero virar. Ué? Ih! Virando! Consegui. Opa! Isso. Ó, não pode acelerar muito. Quem acelera muito, cai. Tá? Ui, ui, ui! Não acredita. Eu acelerei. Não vou acelerar mais. Não vou acelerar mais. Vamos subindo aqui de novo. Porque a parede, se você esbarra na parede, você volta. É incrível. Aí, ó. Ó! Aff, parede. Dá vontade de ir andando. Mas vamos de carro, vamos de carro. Vamos lá, banheira. Você consegue. Pra cá. Ó, estou chegando. Ah, não acredito. Como assim? Uh! Tem que tomar banho pra ficar cheirosa, né? Não. Essa foi a mais engraçada de todas. É, eu tenho que... Eu tenho que ficar tomando banho. Eu tenho que andar aqui tomando banho pra ficar bem cheirosinha aqui pra vocês, hein? Já pensou? Essa foi a mais engraçada. Vai! Ui! Tem que tomar cuidado, gente. Que encosta aqui... Eu vou devagar. Aí, galera. Eu já passei daquele lugar que eu caí. Ui! Vai pro... Foi, foi... Eu vou bem devagarzinho, porque... Sério. Essa parede... A gente encosta e empurra. Ó. Pra cá. Isso. Ó, aqui dá pra ter uma visão bem legal ali do começo. Chegando aqui. Subindo. E o medo de cair. Eu tô com muito medo de cair. Mas eu vou avançando aqui. Vou tentando. Vamos lá. Consegui. E... E é... Consegui. 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 E agora eu vou descer aqui com o meu carrinho. Ui! Meu carrinho, assim. Minha banheira. Eu vou descer com a minha banheira. Vamos lá. Descendo aqui. Cadê o checkpoint? Quero ver algum checkpoint. Acho que tem muito checkpoint aqui. É... Cuidado com rachaduras. Rachaduras? Xiii. Ui. Ai. Ah. Ai. Ai, 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 ai. Vamos lá. Vamos lá. Oh, gostei. Tem uns obstáculos aqui diferentes, mas... Legal. Gostei, gostei, gostei. Diferente isso aqui. Primeiro projeto de corrida assim. Ai. Ó. O que que é? O que que é? Areia movediça? Xiii. Areia movediça. Eu tenho que cair aqui. Cai. Caí. Isso aí. O que que tem aqui? Dica. Melhor você não passar dos 100 km por hora. Pode achar um atalho. Floresta. Atalho? Então tá bom. Quem sabe eu consiga encontrar algum atalho por aqui. Nossa, que floresta massa. Ai. Nossa. Gente, eu tenho problemas com a banheira. Pera aí. Eu acho que eu achei um atalho. Será que eu achei o atalho? Não, não encontrei, não. Não encontrei o atalho, não. Correndo, 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 correndo. Ih. O atalho ali? Não. Não tem atalho ali, não. Vou deixar vocês tontinhos. Vem pra cá, pra cá. Gente, hoje os meus dedos não estão legais. Cadê? Aqui? Ah, aqui o atalho. Não. Eu vou perder a minha banheira. Uai. O que é isso? Tô voando? Tô na água, né? Ah, não. Eu vou perder a minha banheira. Eu não queria perder a minha banheira. Eu perdi. Tela azul. Bom, galera, eu cheguei aqui de volta. Ah, pista gelada, né? Tem a pista gelada e tem aquele lugar onde eu caí e deu tela azul, galera. Deu tela azul pra mim aqui. Eu não sei se eu passo por lá. Eu acho que eu vou passar por aqui na pista gelada. Opa, tem uma outra banheira diferente aqui, ó. Bom, vou continuar. Espero não dar tela azul de novo pra mim. Se bem que eu não tava acelerando. Tava fazendo nada. Normalmente dá tela azul quando acelera. Demais. Tá aqui morro abaixo, ó. Morro abaixo, o quê? O quê? Ai, que medo. Uhuuu! Xiii. Tô indo bem devagarzinho. Aqui, deixa eu ver. Voando nas nuvens. Não passe dos cem quilômetros. Ó, tem aqui alguns diferentes. Ai, passou, passou. Passei. Passei. Não passe dos cem quilômetros. Eu passei dos cem quilômetros. Cento e vinte e pouco. Ai. Ai, banheira. Por favor, banheira. Fique comigo. Fique comigo, banheira. Se bem que ir mais rápido não é legal, não. Ai. Não, ele desacelera. Não. Uau, 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 uau. Uuf. Quase. Bom, vamos lá pros... Isso. Isso. Pula. Que bom. Ela desacelera a gente. Fica tranquilo. Aí. Vai. Vai. Outra nuvem. Aí. Aqui. Ui. Pulando. Pra cá. Tô conseguindo. Tô conseguindo, galera. Ah. Teve um vencedor. Depois de tanto trabalho. Tanto suor. Alguém venceu aqui, ó. Venceram, galera. Ah. Que tenso. Não deu pra mim. Eu vou tentar aqui, mas... Como esse mapa é de vencer, é complicado, gente. Eu vou tentar pegar aqui outra coisa. Vou pegar aqui... Essa espada Jedi. Eu gostei dessa espada. Vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou avançar aqui, mas... Essa parte é muito chata. Quando passar dessa parte aqui, eu pulo e... E vocês vão ver eu mais pra frente, tá bom? Cheguei! Às vezes... É... E andando é melhor do que de carro, mas... De carro a gente vai mais rápido. Bom, tem aquela partezinha aqui, né? Bora lá. Correndo a mil por hora. Já que é assim, galera. Agora eu vou tentar a outra parte de... É... Que eles falaram que tem um... Um atalho, né? Vamos lá. Vamos lá. Areia movendista. Vai, vai. Areia movendista. Vai, 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 vai. Yes! Desci! E bora pegar aquele atalho que... Eu falei pra vocês que eu caí, né? Foi lá... Lá é aquele... Aquilo lá é atalho. Eu acho que aquilo lá é atalho. Espero que aquilo lá seja. Só vou pegar o checkpoint, né? Que eu pensei que era... Um... Esse checkpoint aqui. Vou pegar esse aqui. Esse checkpoint parece outra coisa. E... Bora pro atalho. Pegar esse atalho aqui. Gol, 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 gol. Vai! 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 Vai lá, Nanda! Corre! Bom, peguei o atalho. Tem gente que tá vindo... Ué! Ih, atalho errado, olha, pra onde eu tô indo? Peraí, onde esse cara tá? Ah, que atalho, o que? Esse atalho é outro lugar, o atalho é pra cá, vamos lá, estamos atrasados, vai, cor, cor, cor. Ah, aquele atalho foi uma perca de tempo pra mim. Vamos lá. Acelerando que aqui, ó, aqui que conta mesmo vai ser os dedinhos, hein. Não, morri. Tem o checkpoint, bora lá voltar pro checkpoint. Pegar outro carro, agora esse carro aqui é das, das aves, das aves. Esse daqui é esse que vai me ajudar, esse aqui vai me ajudar, esse aqui é veloz, esse aqui é banda, esse aqui é do bão. Olha só, parece que ficou melhor do que o outro, com certeza, olha só, ele tem mais equilíbrio, mais emoção. Ah, gente, eu tava chegando, poxa vida, não é possível. Aê, voltei. Bora, correr, corre. Não, gente do céu. Bom, galera, acabou dando um probleminha aí, um bugzinho no meu action e eu tava com pressa, precisava ir pro cinema assistir o Jurassic World e o filmão, galera. Gostei pra caramba. E eu voltei aqui só pra finalizar, tem só eu aqui no servidor, como vocês podem ver, ó, ó, só eu. E muito obrigada a todo mundo que compareceu, eu não consegui passar daquela parte da nuvem, foi tenso, difícil, sempre alguém ganhou. E, olha, daria pra mim passar agora, hein, já pensou se eu passasse agora? Daria, tem ninguém no servidor, ninguém vai ganhar. Aí é muito injusto. Bom, então, muito obrigada a todo mundo que viu esse vídeo, esse vídeo ficou muito massa. É... E, por favor, deixe seu likezinho aí, como apoia o canal, compartilhe o vídeo também, pra que outras pessoas também possam conhecer o canal, não só o vídeo, mas conhecer todo o canal. E muito obrigada mesmo a todo mundo que compareceu aqui e que viu esse vídeo. Nos vemos na próxima aventura. Um grande abraço e... Fui! Foi, olha só, uhul! É, legal, legal, legal. Fui!